O ator norte-americano Kevin Spacey acaba de ser absolvido de todas as nove acusações de assédio e crimes sexuais. No total parávamos sobre o ator, 12 acusações, incluindo atentado a autodor, agressão sexual e atividade sexual com penetração. Essa última poderia render prisão perpétua ao ator. O ator Kevin Spacey ganhou fama e reconhecimento internacional quando fez o filme Os Suspeitos em 1995, no qual ele ganhou o Oscar de Melhor Ator com a Dilbert. Em 1999, ele atuou em Beleza Americana, no qual ele ganhou um Oscar de Melhor Ator. Na televisão, Kevin Spacey estreou a aclamada série House of Cards da Netflix, no qual interpretou o ambicioso político Frank Underwood. Sua atuação rendeu elogios e vários prêmios. Fala meus haters, estamos aqui pra falar de Kevin Spacey, no nosso infinitivo polarizado. Exatamente, Vinimoy. Meu nome é Saul Araújo. Meu nome é Vinícius Silva. E nós vamos falar de Mayhem polinizando dessa vez, Kevin Spacey. Em outubro de 2017, o ator Anthony Happy acusou Kevin Spacey de fazer avanços sexuais indesejados em relação a ele em 1986, quando o rapaz tinha apenas 14 anos e Spacey já tinha 26 anos de idade. Essa revelação levou várias outras pessoas a apresentarem acusações semelhantes de má conduta sexual por parte de Spacey. Como resultado, muitos de seus colegas da indústria de entretenimento se afastaram dele. Em 2018, Spacey já havia sido acusado de agredir sexualmente uma adolescente em um bar, em Massachusetts, em 2016. Em janeiro de 2019, Spacey se declarou inocente de todas as acusações. Spacey foi processado civilmente ao invés de criminalmente, que é quando a pessoa opta, ao invés de simplesmente prender o acusado, ela opta por ganhar valores monetários, que nesse caso implicaria num valor de 40 bilhões de dólares. Devido à distância do ato criminoso, a pessoa alega que sofreu danos psicológicos por conta do assédio. No entanto, Vinnie Boy, durante as investigações, ficou comprovado que não houve danos psicológicos por parte de Anthony Rappi e não ficou comprovado a importunação sexual. Anthony Rappi alega que ele estava na casa de Spacey, foi arrastado para o quarto dele, onde ele fugiu e foi para outro cômodo. Mas acontece, Salão, que não existia cômodos. Era um estúdio. E ele caiu em contradição na sua própria fala, né? E após toda essa série de acusações, Vinnie Boy, isso trouxe sérios impactos na carreira de Kevin Spacey. Exatamente, Salão. A Netflix que produzia a série House of Cards, ela tirou o ator, né? E logo em seguida, o lançamento do filme Todo o Dinheiro do Mundo também foi impactado, porque as cenas que foram gravadas por Spacey foram gravadas por um outro ator. E além de tudo isso, Salão, nosso querido Kevin Spacey teve que pagar um montante de 31 milhões de dólares para a produtora de House of Cards. Mas com base nisso, Vinnie Boy, Kevin Spacey ainda tem o direito de impedir o ressarcimento de todos esses danos que lhe foram causados. Só que a pergunta que fica é, quem tem 31 milhões de dólares para dar para ele de volta? Segundo o próprio Spacey, houve uma pressa no julgamento e antes que pudesse me perguntar qualquer coisa, eu perdi meu emprego, perdi minha reputação, perdi tudo em questão de dias. A carreira dele foi destruída e isso tudo foi causado depois das acusações. Tudo isso poderia ter sido evitado se fosse feito um exame cuidadoso antes de se fazer todo o julgamento, né, Vinícius? Mas no caso aí que a carreira é destruída sem o cara ter feito nada, né, Salão? Exatamente. Então fica aí o alerta, né, para a gente evitar julgamentos, porque isso não é a primeira vez que acontece. Nós já temos outros casos parecidos, né? Mais recentemente, o último que nós tivemos feito em Johnny Depp. Aqui no Brasil nós tivemos o caso do Marcio Svella. E tudo isso a gente já fez um polemizando no nosso canal, né, Viníbué? É, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha e se inscreve no canal. É nóis. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.